Você já sabe o que são essas carinhas que aparecem na tela das aulas? São as Reactions. Elas servem como termômetro e ajudam a gente a entender o quanto você está satisfeito com as nossas aulas. Ah, mas como que funciona? Você pode, a qualquer momento da aula, escolher uma das carinhas quantas vezes você quiser. Vamos lá, eu explico o que cada uma delas significa. A primeira de todas, você pode usar quando sentir que a aula ficou meio tenso e você não curtiu algo que tenha acontecido. Já a segunda é um pedido de ajuda. Com ela, a gente pode entender melhor em que momento da aula você sentiu confuso. O tédio pode ser usado quando a aula está cansativa, lenta e você estava esperando um ritmo mais acelerado. Se o professor soltou aquela piada boa e te fez entender o conteúdo de forma descontraída, clica nesse daqui. Agora, se a aula superou todas as expectativas e te fez entender tudo sobre a matéria, é hora de escolher o de mais. Agora é sua vez de mostrar para a gente as suas reações. Senhores, que saudade que eu estava de vocês. Que saudade. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Natasha, uma pessoa absolutamente extraordinária, que deu aquela aula incrível de música. Eu jamais conseguiria falar tantas coisas legais como ela falou, assistir a aula dela depois. Fiquei super feliz de ter sido substituído, porque certamente a qualidade da aula da semana passada foi muito melhor do que a aula que eu poderia dar. Agradecer a vocês que estão aqui de volta uma semana. Fiquei com saudade, bastante saudade de vocês. Queria também mandar os beijos. Um monte de gente nessas duas semanas me pediu para mandar beijos. O Douglas, que é o irmão da Dani do Vale da Paraíba. A Dani pediu para mandar beijo para você, Douglas. A Eduarda, também da Paraíba. A Savannah, a Vilar, também... Não, mentira. O Douglas é do Vale da Paraíba. Vamos combinar que o Vale da Paraíba e a Paraíba são lugares diferentes. Não é bastante distante. O professor aqui é de história, não de geografia. Mas a Eduarda e a Savannah são da Paraíba. Beijo para as duas. A Virginia Paiva faz 17 anos hoje. Feliz aniversário, Virginia. Quem está mandando beijo para você é a sua amiga Samara. Olha que amiga legal. Não é uma fofa? Também, não é? A Luana, que é a namorada do Pedro. Quem está mandando beijo para a Luana é o Pedro, que é a namorada dela. Tem um monte de gente fofa no mundo. Vocês são muito fofos. O Henrique também pede para mandar... Mentira. O Pedro Henrique... A Luana, a namorada do Pedro Henrique, pede para mandar abraço para ele. É ao contrário. Não é o Pedro que está mandando abraço para a Luana. É a Luana que está mandando abraço para o Pedro Henrique. E a Formiga Solar. Quem seria a Formiga Solar? Deve estar aí no chat, não é? Formiga Solar. Um beijo para a Formiga Solar. Um beijo para a Esther Braga. Um beijo para a Anne Louise. Um beijo para a Letícia Matos, que pediu para mandar beijo também para o namorado dela, o Luiz Henrique. E um beijo para Joyce Manoela. Depois disso, eu tenho que dar um recado. O Descomplica pediu para eu dar um recado para vocês. Não sei se vai sobrar tempo para dar aula depois de tantos beijos, tantos recados, tantos videozinhos de feliz, contente, triste e tal. Pode ser que não sobe tempo de aula. De repente, eu consigo falar ainda cinco minutos sobre o jornalismo, mas como o chefe manda. É importante fazer o que o chefe manda. O simulado do Enem Descomplica já está no ar. Já está no ar e é grátis. Absolutamente gratuito. Com 60 questões inéditas de humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza. Veja como você iria se sair nessa prova se fosse hoje a prova do Enem. Você faz uma simulação exata, inclusive com a sua nota do TRI. A partir de 10 mil pessoas fazendo, já aparece a simulação exata do TRI. Você consegue fazer um simulado muito parecido com o que seria a hora da prova. Você pode, então, mandar para todos os seus amigos, porque o simulado é gratuito. E depois você ainda tem um gabarito comentado de todas as questões, em texto e em vídeo. Então, você faz o simulado e sabe o que você acertou e o que você errou, porque os professores do Descomplica vão comentar cada uma das questões. Tá bom? O simulado vai ficar aberto até o dia 2 de junho. E você pode acessar o link, está escrito aqui, acesse aqui, mas eu não tenho a menor ideia de como é que você vai acessar aqui. Eu mandei para ele. Mandou o link já aí, então, no grupo, perfeito, na chat. Data de 20 de maio a 2 de junho. Público-alvo, alunos e não alunos. Então, pode ser qualquer um que quiser fazer o simulado. Sua avó está em casa fazendo crochê e tal. Ah, avó, faz um simulado, pode pedir para ela fazer também, que é de graça, ela pode fazer. É pago? Não, não é pago, 100% gratuito. Total de questões, 60 questões inéditas. Não temos redação nem línguas estrangeiras, mas as 60 questões de ciências humanas, da natureza, matemática e linguagem estão todas lá. Resolução. Todas as questões serão comentadas em vídeo, com nota na base TRI e opção de participar ou não do ranking. Você marca lá, quero participar do ranking. Não quero participar do ranking, mas de qualquer maneira, a sua nota lá entra no TRI. Tempo máximo de realização da questão são 180 minutos, pelos meus cálculos de professor de humanas, isso dá 3 horas. Acho que é isso, 60 minutos por hora e tal, dividir por 3, acho que ainda consigo fazer. Após esse tempo, a prova é finalizada, não importa onde você esteja. Para a hora automaticamente. O TRI também só aparece depois de 10 mil pessoas simularem. Aí você consegue fazer o cálculo do TRI. Ok? Maravilha? Podemos começar a falar dos desafios do jornalismo contemporâneo? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Então, eu vou contar para vocês a história do jornalismo recente, dos últimos 10 anos, 15 anos. E depois de 2000 para cá, então, sei lá, os últimos 20 anos. Para muitos de vocês é a idade de vida de vocês. Então, é uma história que muitos de vocês estão acostumados, viveram. Depois a gente vai colocar isso no quadro. Eu vou escrever e vou sistematizar essas coisas no quadro para você, do que aconteceu nos últimos 20 anos. E aí eu vou voltar mais no tempo para falar da análise histórica desse jornalismo num longo prazo, com os desafios desse jornalismo e com as novas formas de fazer jornalismo. Eu vou me concentrar, em particular, no desafio relativo ao WhatsApp, que é o que está super na moda agora, né? Com as pessoas discutindo questões relativas a fake news, a checagem de dados, a informações incorretas, a debates, a brigas em grupo, listas de discussões, porque eu acho que isso que tem mais chance de cair no seu vestibular. Mas, no final da aula, eu vou fazer algumas observações a respeito de outros temas também. Há um confronto entre o jornalismo e o WhatsApp? Qual é a ferramenta que você usa para se informar? Você lê jornal todo dia? O meu pai lia jornal todo dia. O meu avô lia jornal todo dia. Ele comprava o jornal na banca. As pessoas assinavam jornais. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, chegava uma assinatura do jornal na minha casa. Hoje em dia, praticamente não existe mais. Ninguém assina jornal e, quando assina, assina um jornal online. Fico chocado quando eu chego no prédio e tem lá um jornal ainda, que alguém entregou lá, o jornal Globo, e ainda é assinante. Isso é muito mais raro. Você provavelmente se informa por listas do WhatsApp, como eu, que recebo dos meus amigos, às vezes um clipe de notícias, às vezes uma mensagem, ou pelo Facebook, um textão de Facebook. Muitas pessoas se informam por correntes ou grupos de amigos. Como é que isso se transformou? Como é que o jornalismo foi perdendo espaço para essas mídias? Quando veio a internet, em algum momento no Brasil, principalmente, a partir dos anos 90, dos anos 2000, você começa a ter uma disseminação da internet, ela se dissemina em setores da classe média para cima. Ou seja, gente rica, tá? Gente rica começa a ter internet em casa. Eu só fui ter internet na minha casa quando eu já estava na faculdade. Quando eu já estava na faculdade. No final ainda do ensino médio, para ter internet, eu tinha que discar, era uma internet cara, discada. Era muito difícil, meu pai brigava comigo porque eu ocupava a linha de telefone. Sai da internet, menino, fica com o telefone ocupado. Eu tinha que usar de madrugada, que era mais barato, e a hora que ele não me dava mais expor. Mas a partir do momento em que a internet se dissemina nas famílias de classe média no Brasil, muito antes de existir o smartphone, você vive, se você tem uma boa formação, como muitos de vocês que estão fazendo para vestibular agora, uma possibilidade extraordinária de se informar que nunca antes existiu. Eu tinha que ler jornal todo dia, pesquisar em Almanac e Abril, em Barça, em livros e em bibliotecas públicas para me informar se eu quisesse aprofundar uma notícia. Ou ler os jornais. De repente está tudo de graça na internet, tudo de graça. Eu podia, com um clique, em segundos, ler o New York Times, ler o Le Monde Diplomatique, ler os jornais dos Estados Unidos, da França, da Itália, se eu conhecesse essas línguas. E eu podia imediatamente ler o Globo, a Folha de São Paulo, ler o Estado de São Paulo, na época ainda existia o Jornal do Brasil, o Correio Brasileiro, a Zero Hora, a Gazeta de Notícias, todos os jornais eu podia ler do país, estava tudo online e era tudo de graça. Impressionante, tudo de graça. E aí, com o tempo que foi passando, o que aconteceu foi que as empresas jornalísticas começaram a entrar em crise. Começaram a demitir jornalistas, começaram a diminuir, porque o número de assinantes delas diminuíam, porque as pessoas começavam a ler as notícias na internet. E aí elas ficavam em dúvida, eu vou fazer o quê? Vou tirar a página do ar? Vou voltar a botar só jornal por assinatura? Claro que isso não faria sentido, né? Se alguém fizesse isso, ia quebrar. Porque se uma empresa de jornalismo faz isso, todas as pessoas voltam imediatamente para as outras empresas que estão colocando tudo de graça online. Quando fica tudo de graça, a competição aumenta muito, essas empresas vão viver crises extraordinárias para se rentabilizarem. Elas vão entrar todas elas em crise. Assim como a Natasha falou na aula passada que o Napser levou a indústria fonográfica, que vendia CD, disco, para crise, não é porque todo mundo queria baixar de graça a música, a cultura do de graça também chegou no jornalismo. Eu me informava de graça. E o jornalismo tem determinados padrões de qualidade. Alguém formado em jornalismo, ele precisa obedecer determinadas regras. Ele precisa checar a notícia uma vez, duas vezes. Ele precisa ter algum tipo de responsabilidade. Ele teve uma formação, ele ficou quatro, cinco anos na faculdade para aprender a fazer aquilo, a investigar, a respeitar a fonte, a checar os dados, a confirmar, a escrever corretamente, a apresentar a informação para o público. A partir do momento em que tudo começa a ficar de graça, você começa a ter uma pressão para diminuir o custo do jornalismo. E para diminuir o custo e colocar de graça essa informação, o que começa a acontecer é uma competição acirrada no mercado de jornalismo. E essa competição acirrada vai fazer um fenômeno que vocês estão acostumados a verem. Ainda hoje. E que começou há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Passava a fazer sentido você tentar fazer com que as pessoas clicassem na tua notícia não interessa o que ela diz. Porque eu vou pagar alguém, de preferência alguém bem barato, para fazer uma notícia cujo objetivo seja a pessoa clicar. Sem ter nenhum compromisso. No primeiro momento, se aquilo foi checado, se aquilo está bem escrito, se aquilo está correto, se aquilo tem algum erro de português. Isso tem um nome, isso se chama clickbait. Clickbait. Anota isso aí. Nos anos 2000, você vai começar a ter um desafio de como rentabilizar o jornalismo. Como rentabilizar o jornalismo. Como... Está péssimo, esse é amarelo. Deixa eu apagar. Como rentabilizar o jornalismo. Professor perdido. Estou dando uma de janequados aqui, né? Balançando. Como rentabilizar o jornalismo. Por quê? Porque está tudo de graça na internet, né? Ficou tudo de graça. A cultura do de graça. Tudo... De graça. Tá? E aí você vai ter dois caminhos diferentes. Dois caminhos diferentes. Um caminho que vai diminuir a qualidade. Menos qualidade, né? Menos qualidade é quase um eufemismo. Porque algumas dessas notícias não vão ter nenhuma qualidade. O objetivo é só você clicar em cima, né? O clickbait. Clickbait. Então, num primeiro momento, você entra num dos sites que era, né? Até bastante recentemente, um dos sites mais visitados do Brasil. Que é o globo.com. E aí você tinha várias notícias lá que você podia clicar e ver as notícias. Mas do lado tinha as notícias do ego, né? Fofoca de famosos, né? E aí você chamava. Fulano de tal traiu a mulher com não sei quem, né? Fulano de tal foi pego numa festa fazendo suruba. Outro fulano de tal, ah, foi encontrado, abandonou. Recupera-se das drogas e tal. E você clicava em cima para ver as notícias. Às vezes a notícia era meio sensacionalista. A partir de um determinado momento, o nível do clickbait começou a passar dos limites. Você pegava uma foto antiga e botava uma foto com uma manchete que às vezes nem era verdadeira. Só para você clicar em cima. Criancinha de três anos comida por uma jiboia, né? Cara, todo mundo quer ver um negócio desse. Você clica em cima, criancinha comida por uma jiboia, né? Você fica chocado por aquilo, né? E aí você começa a se acostumar a clicar em coisas assim meio bizarras, meio sensacionalistas, meio absurdas, né? Alienígenas vistos no interior de Goiás. Aí você clica em cima, não é bem assim. Aí você vai ver a história que o negócio não era. Às vezes aquilo era muito fantasioso, não é muito errado. Mas o objetivo era só você clicar em cima. Isso é jornalismo? Mas isso era uma maneira de você conseguir clique. Por quê? Porque o Google paga por notícias. Você tinha um monte de propaganda, abria um monte de pop-up, né? E isso rentabilizava o negócio que era de graça. Porque quanto mais clique você tinha, mais audiência você tinha, mais anúncio você podia colocar. Tá? Então isso servia para rentabilizar o Google AdWords. AdWords. Servia para rentabilizar. Tem várias empresas que ficaram ricas, milionárias, fazendo isso. Jornalismo de pouca qualidade, né? Que eram manchetes sensacionalistas. Manchetes sensacionalistas. Isso praticamente não existia, né? Era raro, né? Esses jornais antigos que eram sensacionalistas eram em jornais de notícias criminais e tal, tá? Essas notícias sensacionalistas com pouca qualidade. A outra alternativa era cobrar. Paywall. O conteúdo não é de graça. O conteúdo tem um preço. Paywall. Então agora você entra no New York Times, você entra na Folha de São Paulo, você entra no Estado de São Paulo. Você pode ler uma notícia, duas notícias, três notícias, se você se cadastrar. Se você botar o seu e-mail, né? Se você quiser dar o número do seu cartão de crédito. E aí você assina e você paga uma mensalidade se você quiser ler esses jornais. Isso é acessível a todos? Isso é acessível a uma pequena minoria de pessoas. Tá? A grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Tá? Então o que eu faço? Eu elitizo o jornalismo de qualidade. Tá? O que acaba acontecendo com o Paywall, né? A partir desse momento é que eu tenho uma elitização. Elitização do jornalismo de qualidade. O jornalismo que é feito por jornalistas qualificados, com experiência, com grande tempo de serviço, que obedecem às regras das pesquisas jornalísticas, que foram treinados numa faculdade, numa pós-graduação para fazer jornalismo, esse jornalismo não está acessível a todos. Não é o jornalismo que está acessível a todos. É o jornalismo do clickbait, da fofoca, de baixa qualidade, das manchetes sensacionalistas. Aí, senhores, veio o WhatsApp. E aí quando veio o WhatsApp, essa estética aqui, esse modelo aqui de notícias não checadas, foi para o WhatsApp. E quando ele vai para o WhatsApp, ele rompe imediatamente com uma das regras básicas do jornalismo. Jornalismo é uma coisa, opinião é outra. Jornalismo é fato, você informa, aconteceu desse jeito. Já já eu vou falar como é que se faz efetivamente o jornalismo de qualidade com base nas regras filosóficas do jornalismo, que qualquer jornalista aprende na primeira semana da faculdade. Então, o que acontece é que eu começo a misturar a notícia, que são os fatos, com a opinião. E você faz isso num grupo de pessoas que você conhece, ou que são grupos da sua família, ou seus amigos, uma lista de transmissão de pessoas no WhatsApp. Aquilo começa a ser repetido daquele jeito, e aí você tem a notícia junto com a opinião, e óbvio, às vezes a opinião é a mais absurda possível. Às vezes é uma opinião preconceituosa, às vezes é uma opinião racista, às vezes é uma opinião escrota, simplesmente. Mas ela vem acompanhada, junto da opinião, apresentando um fato que pode ou não ser verdade. Só que o WhatsApp é de graça. Então, eu tenho uma oposição em relação a esse jornalismo de qualidade, porque é de graça. O que você vai fazer pelo WhatsApp, você não paga. O WhatsApp atinge mais de 140 milhões de pessoas no Brasil, e é gratuito. Em média, no Brasil, as pessoas passam 4 horas por dia no WhatsApp. 4 horas por dia no WhatsApp. Obviamente, você deve conhecer pessoas que passam mais do que 4 horas por dia no WhatsApp. É gratuito, e 4 horas por dia você passa no WhatsApp. E você tem, a partir de um determinado momento, grupos. Grupos que podem ser grupos do colégio, grupo da família, grupo do vôlei de quarta-feira, grupo do Natal de 2012, grupo das férias no litoral paulista em 2015, vários grupos possíveis. Esses grupos, teoricamente, são pessoas que já se conheceram, são amigos e amigos de amigos. Então, vive aí uma lógica de uma sensação de confiança. E aí começam a circular, não apenas correntes ou mensagens mais gerais, mas a base fundamental para você ter uma mensagem dessa no WhatsApp, na maior parte das vezes, é que essas mensagens produzem um sentimento. Produzem uma emoção. Elas levam você a sentir alguma coisa que é exatamente a diferença do jornalismo, cujo propósito não é fazer você sentir nada, é te informar, te dizer o que aconteceu. É óbvio que se a informação é alguém morreu, que você admira muito, ou uma tragédia e tal, você fica comovido, claro. Mas não é esse o objetivo principal da notícia. O objetivo principal da notícia é te informar. Já a oração do dia que a sua tia avó te mandou, dizendo que você tem a paz, meu neto, porque ela te ama muito, o objetivo dela é produzir em você paz, acolhimento, aceitação. Mas pode ser essa mesma tia que vai mandar uma mensagem, dizendo que o governo está distribuindo mamadeiras em formato de pênis. Pode ser verdade ou não. Mas o fato é que ela manda a oração, a mensagem para você, e manda, olha só que absurdo e tal. Ela também recebeu de alguém, que por sua vez já recebeu de alguém. Ninguém checou isso, ninguém é jornalista nesse negócio. Mas isso gera uma emoção. Qual é a emoção? Raiva, olha que absurdo. Crianças com mamadeiras em forma de pênis. Mas você não sabe se é verdade ou não. E você compartilha. Muitas pessoas começam a dividir. Por quê? É de graça. E está dentro de uma lógica que você aprendeu na internet do clickbait. Quanto mais chamar a atenção, melhor. Então você tem criança comida por uma jiboia. Você tem a tragédia monumental de alguma coisa que aconteceu horrivelmente. Policial foi assassinado. Não sei aonde. O objetivo é sempre estabelecer uma emoção. E na maior parte das vezes vem acompanhado também de uma opinião. Então a diferença para o jornalismo tradicional é que aqui nós temos ao mesmo tempo informação que não necessariamente foi checada. Pode ser verdadeira ou falsa. Verdadeira ou falsa. Mais opinião. Coisa que o jornalismo não deveria dar. Provocando um sentimento e uma emoção no ambiente de confiança. Eu que estou estudando desde que entrei na faculdade com 16 anos de idade. Quando eu vejo um texto tão desses que a minha tia me manda no WhatsApp, que eu recebo vários das minhas tias, eu já desconfio de cara. Eu falo, porra, isso não é verdade. Óbvio que não. Eu não vou nem ler. Às vezes eu nem abro a mensagem e tal. Mas eu estou há 20, 25 anos acostumado a ler texto. Textos corretos, escritos com português corretos. A minha lógica é uma lógica desse jornalismo aqui. Eu me acostumei com ela. Então eu desconfio disso que tem essa cara aqui. Mas imagina as pessoas, muitos da geração de vocês, que só viveram isso aqui. Ou uma população, uma parcela da população que não tem grana para ter jornalismo de qualidade porque tem o paywall. E que só clica em manchetes desse tipo. Para essas pessoas é o contrário. Essas pessoas desconfiam do textão. Um textão de 7, 8, 9 parágrafos eu já canso, já largo de mão. Textão sem nenhum erro de português e tal. As pessoas desconfiam profundamente disso. Qual é o lugar que eu confio? O lugar que eu confio é o lugar onde eu estou 4 horas por dia. É o WhatsApp, onde eu tenho grupos, onde eu recebo essas mensagens. Onde eu estou recebendo da minha tia, que é a mesma pessoa que me manda uma mensagem de fé e de amor. Mas pode estar mandando uma mensagem que ela repetiu. Olha, está tendo arrastão. Olha, está tendo violência. Olha, fulano é suspeito de ter feito pedofilia aqui no bairro do lado. E aí sabe o que acontece? Fulano, no dia seguinte, foi linchado. Porque ela passou para outra tia, que passou para a comunidade da igreja, que passou para outros grupos. E aí, de repente, no dia seguinte, o fulano sai de casa. Ninguém sabe quem é o fulano. Alguém confundiu a foto dele ou inventou a história. Um inimigo marcou ele e começou a disputar isso. E ele é linchado. Ele é espancado no meio da rua. Isso aconteceu na Índia, nos últimos 5 anos, mais de 5 vezes. Várias vezes, pessoas que foram acusadas injustamente de serem assassinos, de serem bandidos, de serem pedófilos, foram linchados. Porque foram divulgadas notícias falsas, sem credibilidade de opinião, sem checagem de informações. Coisa que, num jornalismo, num jornal tradicional, isso não poderia ter sido feito. Resultado, o WhatsApp teve que mudar as suas regras ano passado. Não é todo mundo aqui que usa o WhatsApp, você sabe o que aconteceu. Mas, no final do ano passado, o WhatsApp começou a dizer para você que uma mensagem reproduzida de alguém era uma mensagem encaminhada. Ou seja, quando você escreve a mensagem, oi, bom dia, aparece normal a mensagem. Mas, quando você pega uma mensagem de alguém, olha, o Descomplica é incrível, maravilhoso, assina o Descomplica e você encaminha. Aparece em cima um textozinho lá, ó, encaminhada. E aí, você já olha com outro olhar, não é? Você já tenta quebrar um pouco essa lógica da confiança. Ó, isso foi encaminhado. Isso não foi a minha tia-avó que escreveu, ela está repetindo de alguém. Não é? E isso, sem sombra de dúvida, tem a ver com o WhatsApp preocupado com isso aqui. O WhatsApp está preocupado com isso aqui. Ele está sendo usado não mais como um aplicativo de mensagem, mas como um aplicativo de jornalismo diletante, de jornalismo amador, tá? Então, ano passado, ó, 2018, reconhecendo isso, o WhatsApp começou a colocar mensagens encaminhadas. O WhatsApp começou a colocar mensagens encaminhadas. Sinalizar, sinalizar que a mensagem foi encaminhada. Não foi suficiente. Aliás, o primeiro país que foi isso foi a Índia, né? No Brasil já teve também casos de linchamento virtual, né, por causa disso. Então, o primeiro país, né, que vai estabelecer isso foi a Índia. A gente teve uma aula de Índia, né, duas semanas atrás, e a gente viu como é a situação das mulheres na Índia, né, e como a violência pode atingir esse país altamente desigual que é a Índia. O Brasil é parecido, né? Então, a mensagem foi encaminhada, aparece lá em cima. Encaminhada. Preocupação do WhatsApp. Enorme preocupação do WhatsApp. Por quê? Porque estão divulgando mensagens falsas pelo WhatsApp. Aí você pergunta, mas por que o WhatsApp simplesmente não passa a checar as mensagens e cancela as mensagens? Porque o argumento do Facebook, que é dono do WhatsApp, é o seguinte, as mensagens, elas são criptografadas de ponta a ponta. Quando você manda uma mensagem, ela sai do seu celular e é impossível de ler. E ela chega no celular de outra pessoa e ela é impossível de ler, é descriptografada. Então, no meio do caminho, ela está completamente blindada de leitura. Não é possível ler essa mensagem no caminho. Então, eu não posso censurar o conteúdo, porque eu não tenho acesso a esse conteúdo. O conteúdo é completamente protegido, tá? É plena e completamente protegido, tá? Mas isso não foi suficiente. Em 2019, janeiro de 2019, portanto, esse ano, o WhatsApp diminuiu a possibilidade de reencaminhamento para grupos. Até janeiro de 2019, você podia encaminhar uma mensagem para até 20 destinatários. Então, eu clicava 20 destinatários e divulgava as notícias. Olha, vai ter simulado, descomplica, vamos lá e tal. Agora, você só pode fazer isso no máximo para 5 grupos. Isso diminuía a possibilidade de divulgação de notícias falsas também. Não é voltando um pouco àquela vocação do WhatsApp, que era o objetivo deles, de ser um aplicativo de mensagem e não um aplicativo de jornalismo. Os jornalistas tradicionais não têm a menor ideia de como é que usam o WhatsApp. Como é que eu vou fazer isso? Notícias curtas, com manchete rápidas, como é que a gente faz? A gente não sabe fazer isso, a gente está acostumado a fazer isso. A gente está acostumado a fazer uma notícia de longa duração, grande, com vários parágrafos, com análise, com aprofundamento. Não, no WhatsApp a notícia e a opinião vem de 50 palavras, é um modelo mais Twitter, mais rápido, mais direto. Então, o jornalista não sabe usar o WhatsApp para fins de jornalismo. Limita o reencaminhamento para, no máximo, 5 destinatários. Para, no máximo, 5 destinatários. É um aplicativo de mensagens ou é um aplicativo de jornalismo? Ele nasce como um aplicativo de mensagens, ele quer ser um aplicativo de mensagens, mas a verdade é que ele está sendo usado para informação. Hoje em dia, a maior parte das informações que a gente recebe, muitas vezes até reproduzidas de mecanismos de jornal, é uma tentativa de reproduzir o modelo do WhatsApp. se tornou uma das principais fontes de informação, muitas vezes sem checagem, muitas vezes divulgando coisas erradas, fake news. Principais fontes de informação. É uma fonte de informação com qualidade inferior, é uma fonte de informação sujeita à manipulação. O jornalismo não está preparado para isso, tá? O jornalismo tradicional ainda está tateando, não é? Por isso que eu vi com uma camisa de dinossauro, tá? Para mostrar como o jornalismo ainda é jurássico, não é? Como o jornalismo ainda é velho em relação a isso. O jornalismo tem... O jornalismo tradicional tem muitas dificuldades, muitas dificuldades de se adaptar, de se adaptar a esse modelo, a este modelo que é mais rápido, que é imediato, que a notícia está na hora, que não tem reflexão, não é? Que você tem que produzir o mais rápido possível, porque senão já ficou velho, tá? Ele não consegue, não é? Ele tem uma enorme dificuldade de se adaptar a esse novo modelo. Mas ele tenta, tá? Ele tenta. Você certamente já viu nos jornais, aliás, pelo mundo inteiro, não é? De um jornalista ao vivo, na televisão, falando assim para você. Mande a sua mensagem e entre ao vivo no ar agora. Isso aparece no rádio, isso aparece na televisão também. Você está aí no lugar onde está acontecendo a tragédia, não é? Mande um filme e entre no ar agora. E aí, você não precisa nem mandar um cinegrafista para lá que dá trabalho, não é? Com carro, não sei o que, está tendo um incêndio, não sei o que onde. As pessoas mandam os vídeos, não é? Os seus filmes. Então, eu fiquei sabendo que a Catedral de Notre Dame estava pegando fogo, sem brincadeira, no máximo 15 minutos depois que começou o incêndio. Amigos em Paris começaram a mandar mensagem nas listas e eu comecei a receber vídeos de Paris. 15 minutos depois eu comecei a falar gente, está pegando fogo na Catedral de Notre Dame. Eu entrei nos sites de notícias e não tinha nada nos sites de notícias ainda. Eu comecei a confirmar na Reuters, na France Express ou não, é mentira, não é possível e tal, nos jornais principais. Aí começou a aparecer, pipocou no New York Times assim, a Catedral de Notre Dame está pegando fogo, mais notícias daqui a pouco. Mas como assim mais notícias daqui a pouco? No site de jornal eu não tinha essa notícia ainda. Ele estava tentando confirmar, estava tentando checar se era verdade ou não. Mas eu já estava vendo um vídeo de alguém que estava lá na frente da Notre Dame filmando o incêndio e o fogo saindo. E aí várias pessoas mandavam o vídeo que eu vi no Twitter embaixo do vídeo tinha pelo menos uns 10 notícias de empresas de jornalismo pedindo para usar o vídeo do cara. Um camarada em Paris filmou o vídeo e aí estava lá, Al Jazeera. Será que a gente pode usar o vídeo? A gente cita você, por favor confirme. Aí o New York Times, aí a France Express, aí a Reuters, todas elas pedindo. Então a tentativa é de se comunicar direto, não é imediatamente com a audiência. Mande seu vídeo. Exemplo. Mande seu vídeo. E entre no ar agora. E entre ao vivo. Você está ao vivo com a notícia. Isso é usado muito também nos programas de rádio hoje em dia, principalmente no trânsito. Em São Paulo, por exemplo, você tem programas de trânsito que imediatamente, rádio inteiro, o dia inteiro falando isso, conversando com taxistas, conversando com motoboys, acabei de passar aqui pela Marginal Tietê e está tendo um engarrafamento enorme, não faça por isso aqui, o melhor caminho é tal caminho. E aí o jornalismo se integra automaticamente com o próprio alvo desse jornalismo, com a própria recepção desse jornalismo, com a própria população desse jornalismo. Você recebe o vídeo, você entra no ar, você manda o seu vídeo, e você entra ao vivo mandando a notícia. O próprio usuário produz a notícia. A notícia é produzida por qualquer um. Qualquer um pode produzir notícia. Pode produzir notícias. Nesse sentido, é muito difícil você viabilizar a lógica típica do jornalismo. Qual é a lógica típica do jornalismo? Vamos falar um pouquinho sobre o jornalismo tradicional. O jornalismo tradicional e suas bases. O jornalismo tradicional. isso aqui é como o jornalismo bagunçou. Como a coisa saiu do controle, principalmente a partir do WhatsApp. Quais são os desafios desse jornalismo tradicional. Mas o jornalismo tradicional tem algumas regras. Regras que foram estabelecidas, inclusive, por grandes filósofos. Aristóteles, São Tomás de Aquino, argumentavam que para você dar uma notícia, para você informar alguém de alguma coisa, a melhor maneira, a maneira mais correta, a maneira mais organizada de fazer, era apresentando o que em inglês os jornalistas chamam de cinco W's. Cinco W's. Você pode usar isso em uma prova de redação. Você pode usar isso até em uma prova de sociologia ou de filosofia. Os cinco W's. Os cinco W's. Quais são os cinco W's, gente? Os cinco W's são Who? Quem fez? Who? What? O que que fez? When? Quando fez? Where? Como e onde fez? Who, what, and where? Ih, está faltando um. Como é how? Não, é com W. Who, what, when, where? Quem? O que? What eu já botei. O que, como, quando, onde, quem, onde, quando, o que, está faltando um, né? Eu, como. Como? Como é how? Não, não é. Isso aí. Cinco W, está faltando um W aí. O que, quando, quando, o que, o, já tem. When é quando, where é onde onde, como, quando, o que descobriu aí pra mim o 5w bota aí, 5w, vai aparecer pra vocês 5w how é o sexto, tem um sexto pilar que é quando o sexto seria how how é como, mas tem um quinto w why, por que, exatamente, obrigado why, por que, por que que fez isso tá, nem sempre você precisa dizer o como, tá às vezes é meio óbvio, né, fulano matou, fulano de tal, matou como matou com uma arma de fogo, deu um tiro e tal, é meio óbvio, né esse sexto aqui é dispensável, tá às vezes não precisa dizer o como, às vezes a coisa já tá meio óbvia, né fulano de tal morreu, morreu, quem morreu morreu já é o próprio o que, né quando, onde, não é por que morreu quais são as causas da morte às vezes não precisa dizer o como, mas os outros 5w são fundamentais e isso aparece numa coisa chamada alide o que que é alide? Alide é o primeiro parágrafo da notícia é o primeiro parágrafo da notícia que já informa todas essas coisas aí, ó quem, o que, quando onde e por que, tá cada uma dessas coisas são informadas imediatamente vejam que há uma técnica alguém estudou e aprendeu e treinou isso várias vezes um jornalista profissional escreveu dezenas, centenas, milhares de notícias baseada nesses critérios depois de investigar telefonar, ligar, não é se informar, entrevistar as pessoas para descobrir essas coisas tá isso é baseado inclusive em trabalhos dos filósofos, né figuras como, por exemplo, Aristóteles num livro chamado A Ética Anicômano Aristóteles escreveu um livro vocês devem ver com a Lara, né A Ética Anicômano ou ainda São Tomás de Aquino depois disso esses princípios básicos do jornalismo tem por objetivo fundamental estabelecer uma base fundamental de credibilidade e de legitimidade tá, essa é a base fundamental eu quero estabelecer objetividade objetividade tá muitas vezes essa objetividade entretanto é meio chata, tá então nos anos 50 alguns intelectuais e jornalistas nos Estados Unidos nos anos 50 e 60 alguns jornalistas nos Estados Unidos começaram a se inspirar em outros jornalistas José Martí um cubano do início do século XX o Rubio que era um nicaragüense da década de 20 que eram jornalistas que ao invés de fazer só isso aqui de maneira muito objetiva começaram a contar uma história ao mesmo tempo narrativa com uma presença maior da sua subjetividade ele vai narrar do fato jornalístico mas ele vai narrar de maneira literária não é isso que ficou conhecido como The New Journalism nos Estados Unidos ou Novo Jornalismo o Novo Jornalismo é um jornalismo de tipo literário tá jornalismo literário você já não sabe mais se o cara tá fazendo uma notícia ou se ele tá escrevendo um romance a linguagem é mais sofisticada ela é menos objetiva você tem o direito a subjetividade jornalista subjetividade do jornalista e é muito mais agradável de ler aliás eu sou completamente fã desses caras aqui o mais famoso desses indivíduos desse jornalismo literário era um jornalista homossexual americano depois que virou filme inclusive no cinema que escreveu um romance chamado Breakfast at Tiffany que depois virou o filme A Bonequinha de Luxo em que ele contava ele era romancista mas ele decidiu fazer jornalismo teve um caso de serial killer que entra na casa de uma família do meio oeste americano e mata todo mundo mata o pai mata a mãe mata as duas crianças e aí esse cara esse jornalista vai entrevistar o assassino e é impressionante esse livro eu li esse livro muito tempo atrás e eu ainda fico impressionado quando eu lembro ele entrevista o assassino e ele reconstitui o crime todo e ele escreve a história como se fosse uma espécie de romance policial que também depois virou filme o nome desse cara é Truman Capote Truman Capote e o nome desse livro se chama A Sangue Frio A Sangue Frio ele quase que fica amigo do cara que é assassino tentando destirar dele todas as informações possíveis a respeito do assassinato para reconstruir a história nos mínimos detalhes em termos de subjetividade então o que no jornalismo tradicional é quem, o que, quando, onde, porquê no caso dele isso é muito simples muito objetivo não, ele quer as motivações ele quer não apenas o how o como mas quais são os objetivos as questões subjetivas qual é a infância do assassino por que ele fez o que ele fez por que ele passou antes disso como é que a família reagiu como é que a comunidade reagiu ao invés de escrever uma reportagem de sei lá meia página do jornal uma página do jornal duas páginas do jornal que fosse ele escreveu um romance inteiro um livro chamado A Sangue Frio esse é um exemplo Truman Capote eu recomendo é um caso muito importante talvez um dos primeiros casos de jornalismo que mistura com literatura A Sangue Frio Truman Capote o filme sobre ele também é muito bom com aquele ator que depois morreu Truman Capote vale muito a pena tanto o filme quanto o livro o livro é absolutamente impressionante tem vários outros autores importantes que vão fazer isso é o caso por exemplo do Gay Talese Gay Talese faz reportagens imensas e fundamentais o Norman Mailer Norman Mailer mas no momento atual em que a gente não tem tempo quase que nenhum para se dedicar a informações ao novo jornalismo e a dedicação imagina ler um romance inteiro para saber uma notícia imagina eu tenho que ler quantas 200 páginas para saber qual foi a notícia e como é que foi a notícia as pessoas se sentem com mais dificuldade para fazer isso e aí tem menos apelo então essa elitização de um jornalismo de qualidade típica da sociedade contemporânea faz com que você tenha uma ampla parcela da população que só tem o WhatsApp porque é de graça e é onde eu passo mais de 4 horas por dia e eu construí um grau de confiança como fonte de informação criando uma enorme contradição entre informação de qualidade às vezes sofisticada com um tom literário até e ao mesmo tempo um outro tipo de informação que às vezes é falsa às vezes é mentirosa às vezes é fabricada às vezes tem interesses escusos às vezes é simplesmente errada e que não foi checada por um jornalista tradicional isso gera contradições extraordinárias no jornalismo atual isso já tinha sido previsto por um teórico que você vai absolutamente impressionar o corretor na sua prova se você escrever isso numa discursiva um historiador na verdade não era exatamente um historiador um teórico um cientista social um indivíduo da teoria crítica chamado Guidebor Guidebor vou escrever aqui em cima em 1967 esse cara o Guidebor escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo Sociedade do Espetáculo ele fala o seguinte o capitalismo chegou a um patamar tal em que a produção de capital ela está sendo ultrapassada ou está sendo na verdade alcançada pela produção de imagens imagens em vídeo e imagens em fotografia as imagens agora falam mais do que ele escreveu isso em 1967 gente falam mais do que o texto o texto perdeu a relevância a produção e o capital perderam a relevância eu tenho uma sociedade de imagens que é a sociedade do espetáculo o que vale mais é o espetáculo é mais ou menos nessa mesma época em que fala que no futuro todos teriam 15 minutos de fama que é a frase famosa daquele artista no Varquim que eu esqueci o nome agora que tinha uma boate famosa nos Estados Unidos esqueci o nome do cara que fez vou lembrar daqui a pouco lembro então de fato quando ele escreve 20 anos depois de novo em 88 críticas ou comentários sobre a sociedade do espetáculo ele fala piorou as coisas pioraram imagina se ele vivesse hoje na sociedade do meme em que todas as comunicações são feitas por imagens em que você bota um peixinho uma carinha em que tudo vem acompanhado por imagem uma parte importante do jornalismo das notícias é feita por stories do Facebook e do Instagram em que a imagem é absolutamente fundamental para comunicar tudo em que boa parte das coisas se dá em vídeo em que você que está assistindo esse vídeo agora tem alguma credibilidade comigo já tem algum contato comigo eu sou o professor de atualidades você constrói uma crítica uma credibilidade um contato importante na verdade cada vez mais essa questão da proliferação das imagens das imagens como principal forma de comunicação são fundamentais mas você precisa também você sabe escrever um contraponto qual seria o contraponto que você vai escrever isso? vou sair da frente para você dar o print e vou fazer uma última observação fundamental uma última observação fundamental a respeito de uma nova forma de fazer jornalismo que vem crescendo imensamente nos últimos 10 anos e que nos dois últimos anos atingiu patamares espetaculares que é o podcast que é o podcast por que o podcast? o podcast não é o rádio tradicional o podcast também não é um audiobook o podcast é notícias às vezes literárias às vezes simplesmente comentários da sociedade feitas e que você pode distribuir pelo Spotify pelo Deezer pelo SoundCloud o que eu conheço de gente que faz podcast uma quantidade inacreditável tenho amigos pessoais que fazem podcast eu já fui entrevistado por podcasts tenho próximos ex-alunos meus o Felipe Figueiredo faz um chamado xadrez verbal colegas que trabalham comigo na área de educação fazem o Petit Jornal tem outros que fazem o Chutando a Escada dezenas de podcasts centenas eles se multiplicam a cada dia eu confesso a vocês que eu não ouço podcast não ouvi nem os que eu fui entrevistado não tenho a menor ideia de absolutamente nada sobre podcast mas eu sei que vai tendo um crescente extraordinário de podcast você tem podcast que lê livros romances você tem podcast que contam a respeito muito podcast de cultura nerd então depois do último episódio de Game of Thrones ontem você vai ter centenas de podcast que falam sobre cultura nerd o que aconteceu e tal e por que as pessoas ouvem podcast cada vez mais no Brasil principalmente no Sudeste no Nordeste no Sul está começando no Centro-Oeste e na região Amazônica menos mas os podcasts que são ouvidos no Brasil eles são ouvidos por uma única razão as pessoas falam que elas podem ouvir podcasts enquanto fazem outra coisa então eu posso ouvir um podcast enquanto eu estou lavando louça olha que coisa maravilhosa lavar louça que é a tarefa mais insuportável que existe você agora se diverte porque você bota um podcast e fica ouvindo notícias sobre Game of Thrones aí ó ela está dizendo aqui que ela com certeza ouve podcast eu posso fazer isso enquanto eu dirijo então muitas pessoas estão dirigindo no trânsito engarrafado e tal ouvindo podcast eu posso fazer isso enquanto eu varro a casa estou num faxina e tal enquanto eu estou andando de um lugar para o outro estou no metrô não preciso socializar com ninguém conversar com ninguém eu boto meu fone de ouvido e ouço o podcast então o podcast é uma novidade na área de informações novidade não é uma novidade crescente eu tenho aí cada vez mais um nível crescente e os jornalistas estão começando a criar podcasts então a revista Piauí tem um podcast a Folha de São Paulo tem um podcast na época das eleições a Folha de São Paulo fez um podcast só sobre as eleições em que começou com o Deodoro da Fonseca e terminou com a Dilma cada semana era um presidente contando a história dos presidentes eu já vi podcast sobre história da música popular toda semana tem um amigo falando professor por que você não faz um podcast eu segui seu professor gente me mandando faz um podcast sobre história e tal está super na moda esse negócio de podcast eu não aderi ainda a moda do podcast não ouço podcast nunca ouvi nenhum podcast mas eu sei que isso cresceu e a indústria está olhando para a área do podcast porque cresceu tanto mas tanto que no ano passado só em podcasts foram investidos mais de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos a Disney começou a investir em podcasts o New York Times teve um podcast o Globo tem podcasts empresas como a Amazon estão começando a fazer investimentos na área de podcasts e estima-se que um a cada dois ouvintes de podcasts consomem alguma coisa que é recomendado no podcast compre tal livro leia tal coisa ouça tal música compre aqui a camisa não sei o que o bichinho de pelúcia compre aqui a miniatura do Tyron do Game of Thrones você consome então o cara que é o ouvinte do podcast ele é fiel ele assina aquilo e aí você tem uma possibilidade de rentabilização então talvez isso seja uma alternativa e aí você pode mencionar bom, nem tudo é a tragédia nem tudo é a minha tia do WhatsApp mandando fake news no grupo da família a possibilidade de assinar um podcast ter algum tipo de conteúdo gratuito mas que ao mesmo tempo tenha alguma reflexão e algum embasamento alguma discussão e tal é possível dentro desse campo dos podcasts eu queria terminar a aula então mencionando que também aí a possibilidade dos podcasts o meu tempo já acabou eu queria saber se tem alguma dúvida ou uma segunda dúvida rapidinho se tiver dúvida o professor Hansen já pode responder porque ele já está aqui essa semana sabe o que minha avó fez João? conta aqui pra gente ela me mandou um ursinho de bom dia às sete da noite eu fiquei bom dia a gente precisa conversar mas aparece em cima encaminhada então ela certamente recebeu de alguém e só conseguiu encaminhar para depois às sete da noite é você que vai falar aqui depois de mim somos nós dois então vai cá vai cá responde as dúvidas por licença João Marcos pediu para você indicar bons canais de informação bons canais de informação? uhum ele o próprio João senhores esse é um momento que mostra o quanto eu sou leve agora a gente vai tentar o contrário pode ser vamos lá deixa eu tirar o óculos meu Deus vem quanto você pesa Hansen? eu não tenho ideia vai você sabe que não dá né cara nem com espinafre suco de frutas gummy não consigo gente é isso canais de informação gente eu acho que quais são os canais de informação que você usa para se informar Hansen? Nexo eu gosto Nexo Nexo tem paywall tem paywall gratuito ah ele quer de grátis? não eu quero eu não tenho eu sou professor de história ah é você vê que eu não tenho eu não tenho nem grana para me alimentar direito coisa razão pela qual eu não consigo te levantar eu sou uma pessoa raquítica fraquinha camisa do Horácio camisa do Horácio eu acho que eu sou maior que você olha ali no vídeo você acha? eu acho caramba nossa a gente parece espécies diferentes você tem sangue Neandertal eu tenho gene Neandertal é verdade tá explicado mais alguma dúvida? a gente não falou você não falou os canais de grafite você vai falar eu vou deixar aqui para você você não falou o xadrez verbal você ouve o xadrez verbal também? o Felipe tinha sido meu aluno o Petit Jornal oh mais um maravilhoso aqui incrível quais são os caminhos os canais que você usou para se informar professor? o WhatsApp o WhatsApp a velha guarda pronto a velha guarda o que mais? não se informa eu não me informo eu assino a Folha de São Paulo tem que pagar não tem jeito a Folha de São Paulo mas tem o Nex o Mundo Mundo Paywall tem que pagar tem que pagar gente Descomplica o Descomplica tem um curso de atualidades extraordinário você pode assinar o Descomplica baratinho atualidades Brasil atualidades mundo tem o professor Hansen tem quer que desenho tem vários conteúdos grátis você pode seguir o Descomplica nas redes sociais acho que Marco esse é o melhor canal para você se informar é isso sobretudo se você está fazendo vestibular e tal uma possibilidade é se informar pelo Descomplica o vídeo do João que vai sair no YouTube vocês não acreditam ficou sensacional o do Brexit ah o do Brexit ficou sensacional ficou a mão gostar o que? me deram uma focaccia é uma delícia você vai ver era isso senhores beijo para vocês até a próxima Léo você não vem não? não não dá só uma palinha dá só uma palinha dá só uma palinha só uma palinha aqui só uma palinha aqui eu vou chegar devagar que isso aqui é perigosíssimo no abraço esse aqui é perigo cara ele me abraça ele me quebra todo é difícil só comigo levanta ele também levanta ele também levanta ele também levanta os dois um com cada mão de novinho de novinho ai Hansen grande Hansen ai psicologicamente psicologicamente as preliminares são sempre mais gostosas ai Hansen devagar ai apaguei ai apaguei calma ai calma ai calma ai eita cacete escureceu tudo ai João tudo bem depois da sobrevivir boa noite pessoal a todos tudo bem tudo bem ufa escureceu cara escureceu queridos ah que isso então tchau gente do site o João foi embora nem deu tchau pra vocês eu acabei dando tchau tchau gente tchau pessoal alô vocês que estão acompanhando o Descomplica Aberto essa semana não é isso Benzi é isso pessoal que está acompanhando aí essa semana o Descomplica Aberto só pra você entender ó estamos começando hoje uma média de daqui a 10 minutos um curso novo que vai até o Enem você tem noção do privilégio que é Diogo se prepara pra essa informação o privilégio que é estar em maio e começar o curso hoje ou seja sem matéria atrasada que isso não é claro porque as vezes as pessoas falam meu Deus como é que eu vou voltar agora né Velivia exatamente caraca o curso já começou Deus do céu gente olha só o nosso curso Enem está saindo 12 de 17,90 gente não dá um real por dia isso é mais ou menos oito minutos de trabalho do João Daniel mais ou menos tá e o curso Medicina Power está 12 de 22,90 é isso Liv? isso Hansi qual a diferença do Enem Power para o Medicina Power? é que o Medicina Power tem 10 horas a mais de aula ao vivo por semana ah Hansi então vou fazer o Medicina Power só se você for da área biomédica porque essas 10 horas a mais são de aprofundamento em natureza 4 de horas de biologia 4 de química 2 de física não adianta fazer só porque é mais se você é da área de humanas exatas linguagens o teu plano é o Enem Power que está só 12 de 17,90 começando hoje e o melhor fica tranquilo você pode assinar porque essa semana está aberta a aula está aberta então você pode assistir tranquilamente assina vai receber o login entra no site aprende a usar as coisas e saiba que como o Descomplica está aberto você vai poder assistir a semana toda semana que vem você vai continuar as aulas começam hoje não tem dia melhor para assinar aqui hoje então assim gente lembrando que esse plano você tem monitoria então são os nossos incríveis monitores tirando dúvidas de exercício que você teve nós temos redação a gente dá o tema você corrige você manda para a gente e a gente corrige não precisa digitar você pode escrever e mandar foto isso muda muito a forma de estudar outra coisa a gente tem ferramenta de exercício aula de atualidade uma biblioteca de mais de 30 mil vídeos mais de 57 mil exercícios a gente tem isso tudo no plano fora as aulas regulares toda noite nossa essa semana eu consigo mas não consigo toda semana nesse horário não tem problema as aulas ficam gravadas você pode assistir outra hora gente a grande parada é começar um curso do zero começa hoje você não está atrasado você não tem matéria atrasada para botar em dia é a sua chance de fazer bem é a sua chance de fazer direito a gente vai daqui até o Enem direto e a gente tem certeza que você pode começar hoje e mandar muito bem na prova então aproveita hoje zero atrasado não sei como é que já veio o seu ano não sei se você já está um pouco até atrasado mesmo com a matéria ou nervoso com isso ou não sabe muito bem como se organizar aproveita hoje a gente começa a gente vai até o Enem com você até a véspera a noite a gente está aqui de mão dada com você o que o João Daniel vai fazer no aulão esse ano vocês não acreditam porque ano passado ele viajou então esse ano ele vai ser escalado para todos os turnos vocês não podem perder a gente cara então assim começa hoje não dá mole tá bom não dá mole porque você tem a chance de ir hoje até o Enem você está sentindo aqui qual é a vibe a galera tem um clima super bom mas é muito conteúdo eu aposto que você quiser aposto muito dinheiro que você nunca viu essa aula que o João Daniel deu em lugar nenhum e você não vai achar mesmo eu não falo só porque a gente está aqui não a galera que está aqui dando aula é uma galera sensacional pergunta para o João ele começa a falar de vários professores eu falo cara que realmente a galera é muito sinistra aqui então assim eu tenho certeza que é o tipo de conteúdo que você não vai ver em lugar nenhum não tem por aí e a gente se esforça muito para fazer esse conteúdo para vocês tá bom então aproveita Lívia tem link para eles como é que está como é que ele como é que o cara acessa tem link na descrição que é isso está na descrição está na descrição do vídeo e ali está separado Enem Power e Medicina Power Semi Enem Semi Medicina esses cursos são completos certo? ser completo quer dizer tem todas as aulas horário normal que você está assistindo agora primeira aula começa daqui a 5 minutos aula com o Oda que é um senhor japonês de qualidade incomparável tá? não é Benzi? um senhor japonês está chegando aí qualidade incomparável agora é o Léo? então a primeira aula o senhor japonês vai dar a segunda aula a primeira quem vai dar é o senhor Leonardo Gomes uma figura muito maior que o senhor japonês concorda Lívia? vão surpreender você vai entender física como nunca enfim a galera aqui é muito maneira eu tenho certeza que você vai gostar muito então fica com a gente vai lá beber uma água presta atenção no link na descrição esses cursos são completos só lembrando Enem Power é para todo mundo menos para a galera da biomédica o Enem Power tem exercícios Enem, redação monitoria tudo e o Medicina vai ter tudo que o Enem Power tem mais 10 horas a mais de aula de aprofundamento em natureza por semana 4 horas de Biologia 4 de Química e 2 de Física tá bom? e a única diferença pequenininha é que o exercício Enem na hora do Medicina se chama exercício Medicina porque entram outros tipos de questões para você praticar não só o que cai no Enem mas também em outros vestibulares obviamente o plano Enem cai questões do modelo Enem e o plano Medicina vão ter questões um pouco mais diversificadas por conta que muita gente faz outros vestibulares mas obviamente os planos são pensados nas áreas tá bom? então clica aí no link começa hoje não perca essa chance se você não está atrasado isso é um privilégio muito grande tá certo? um beijo Benze daqui a pouco você vai preparar o Léo não é isso? sim então prepara aí gente beijo tá tudo bem com eles Lívia? ótimo espero que vocês tenham gostado da aula do João o João é incrível show? beijo até a próxima tchau tchau bye